Recebendo a bola o zagueiro Augusto. Lançamento longo, olha só que bolão, hein? Chegou a amortecida, olha a chance para o Londrina! Gol do Londrina! É dele! É de Marcelinho aos dois minutos do segundo tempo! Uma bola cumprida, atravessada lá no ataque. Aí o zagueirão William tentou cortar e fez o serviço que estava esperando o Marcelinho. Recolhe aqui o Felipe Vieira, por elevação passa até o Anderson Oliveira. Bola esticada para o Felipe Vieira. Vai apostar a corrida com o Lunda, ganhou, sobrou, ficou cara a cara, pintou o segundo, bateu na trave e gol! Gol! Gol do Londrina! É dele! É de Felipe Vieira aos 40 minutos do segundo tempo! Numa arrancada em contra-ataque do Londrina, ele partiu, o Lula chegou na dividida, mas não foi firme no lance! O Felipe Vieira ganhou, ficou frente a frente com o Saulo! Aí teve categoria, teve frieza no lance, a bola ainda tocou nas duas traves antes de morrer no fundo da rede! É verdadeiro do Anato Because Right! É verdadeiro? É verdadeiro! Veja claro! Obrigado.